Pessoal, vamos falar sobre a CPI da pandemia, o relatório final, que aparentemente eles vão recuar. Olha que coisa interessante, isso pode ajudar Bolsonaro bastante. Vamos entender esse assunto, a gente vai falar de várias notícias aqui sobre o relatório final da CPI, que foram sugeridas por Chaves do 8, o Libertário do Ancapistão, Shekervara, Filho de Funcionário Público Ancap, Let's Go Brandon, Piroquio, Torando no Rápido da Esquerda, Sommelier de Político, ASMR da Baby Oda, Bolso Alien, oitavo gênero neutro, Pítero, Tor Gordo, Dan Capistão, Cabelo do Ovo, do Luciano Hang e Ciro, Anarcocapitalismo Raiz. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu falei para vocês já sobre o relatório final da CPI, falei sobre alguns crimes ali, que, aliás, nenhum daqueles ali tem consistência no direito, tem consistência legal, real, não tem evidência nenhuma do ato típico que está ali, mas como a gente sabe, esse relatório da CPI, aliás, toda a CPI foi um movimento político, nunca teve intenção de ser realmente um instrumento legal que levasse a alguma coisa. Porém, mesmo nessa situação, algumas vozes estão se levantando contra alguns dos pontos lá desses crimes. E, particularmente, parecem que dois crimes, supostos crimes, duas acusações contra Bolsonaro, vão deixar de constar na CPI. Veja, isso aqui, por enquanto, é só papo, é só conversa de bastidor, ninguém tem certeza de nada, porque, na verdade, o relatório vai ser aprovado ainda na CPI, deve ser votado, acho que, se não me engano, semana que vem, mas o fato é que o que está havendo, o que está se dizendo, é que seriam tirados as acusações de homicídio e genocídio. Foi curioso até ver aqui no Globo o pessoal falando sobre a questão do genocídio e apontando exatamente aquilo que eu falei. O genocídio não existe como haver genocídio culposo, genocídio sem intenção, genocídio por omissão, não existe isso. O genocídio é definido como um crime de intenção, de perseguição a uma religião, a uma raça, a uma etnicidade. Então, no final das contas, não teria lógica nenhuma, não teria cabimento nenhum o crime de genocídio ali. E o ponto que o cara faz aqui no jornal, que é muito similar ao ponto que eu fiz lá em termos legal, realmente não tem por que você usar esse tipo de coisa, como eles lembram aqui, mesmo na época do tribunal de Nuremberg, embora os nazistas tenham sido acusados de genocídio, no final nenhum deles foi condenado por genocídio, justamente porque não havia evidências de que indicassem esse tipo de coisa. É uma coisa muito pouco provável de você comprovar isso daí. A gente sabe como é que iniciou essa história toda de chamar Bolsonaro de genocida, isso tudo surgiu com um artigo do José Dirceu falando sobre isso, justamente ele dando a ordem pra esquerda, dando a dica pra esquerda, que era pra chamar Bolsonaro de genocida, e o pessoal da esquerda segue direitinho. É impressionante, né? E é um termo ruim por quê? Qual que é a preocupação deles? Eles sabem que quando chegar na eleição de 2022, Lula vai sofrer acusação de corrupção. Eles queriam alguma coisa ainda pior que corrupção pra acusar o outro adversário. O problema todo é que a verdade é que a população em geral não comprou muito essa história de genocídio, muito menos de que Bolsonaro tenha errado na pandemia. Eu sou um dos que acha que ele acertou em tudo. O que eles chamam de... É lógico, ele fala que não é pra acusar de genocídio, mas fala que Bolsonaro errou tudo, não sei o que lá, fez um monte de merda, se omitiu, enfim. Ele critica Bolsonaro pra caramba aqui. Eu discordo dele. Se você olhar essas medidas todas, é tudo questão de opinião. Não tem embasamento técnico pra lado nenhum, embasamento médico pra lado nenhum. Então, no final das contas, mesmo esses outros crimes do Bolsonaro, é impossível de você condenar ele. Do ponto de vista de direito, legal, não tem nada ali na CPI da Covid. Mas, de qualquer forma, algumas vozes se levantaram contra essas acusações por um motivo muito simples. O relatório, o objetivo dessa CPI toda e do relatório é tentar mexer a opinião pública contra Bolsonaro. No momento que você tem um relatório tão fantasioso assim, com acusações tão estapafúrdias, tão fáceis de você mostrar que estão erradas, o que acontece? O pessoal passa a desacreditar da CPI da Covid. Foi o que eu falei lá no início da CPI. A melhor coisa que aconteceu pra Bolsonaro nessa CPI foi o Renan Calheiros ter assumido a relatoria da CPI. Ele ter ficado como relator da CPI, a cara da CPI. Por quê? Porque o objetivo da CPI, a gente sabe, nunca foi jurídico. Eles sabem que não tem substância legal nenhuma ali. O objetivo da CPI sempre foi gerar manchete, gerar pontos contra Bolsonaro. Tendo o Renan Calheiros na frente, é muito fácil de você dizer, olha só, é a CPI do Renan Calheiros mesmo. Tu quer o quê? E, no final das contas, isso resolve o problema. E essa é a preocupação que eles têm aqui. Eles sabem que botar esses crimes absurdos, essas coisas absurdamente superlativas, mas, no final das contas, ao invés de encontrar eco na sociedade, vai, ao contrário, desqualificar o relatório como sendo uma coisa extrema da esquerda. Ah, é esquerda. É negócio falando de genocídio? É da esquerda. A gente sabe que esse pessoal tá maluco aí. O que eles não percebem é que não vai fazer diferença agora isso. Tirar o genocídio e o homicídio não vai fazer diferença agora. Então, nesse caso, a gente tem acompanhado que houve o vazamento do relatório. Vazamento nada. O Renan Calheiros entregou esse relatório pra imprensa. Tá na cara que ele fez isso. E a disputa de egos entre Omar Aziz e Renan, sei lá o quê, o Gazela Saltitante aqui tá dizendo que o problema foi a briga entre o Renan Calheiros e Omar Aziz, e não sei o que lá. Mas, veja, ali é todo mundo oposição ao Bolsonaro. O que eles discordam ali é justamente como fazer esta oposição. O Renan Calheiros acha que quanto mais nomes ruins você colocar no relatório, maior será o efeito dele, porque ele sabe que nada disso daí tem impacto real do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, não tem impacto. Mas quanto mais nomes fez você colocar, mais o relatório vai poder ser usado contra Bolsonaro. Mas, por outro lado, o Omar Aziz, o que ele fala? Ele fala que se tiver muita coisa no relatório, muita coisa fantasiosa, aí a população também não vai acreditar no relatório. E ele tem um ponto de razão nisso daí. Eu só acho que ninguém já não vai acreditar nesse relatório de qualquer forma mesmo. Mas, enfim. E essa é a preocupação que o Omar Aziz fala aqui, segundo o Igor Gardelha, é justamente que se você tiver um relatório com muitos crimes absurdos, isso até é um ponto de vista, é um ponto de argumentação que é importante em direito, com a questão da hora de você fazer uma peça, você vai botar todos os seus argumentos. Mas você tem que focar no seu argumento mais forte, você bota o argumento mais forte, aquilo que realmente é a coisa que você tem mais evidência, que você tem mais força para colocar. É lógico que você vai colocar todas as outras coisas também, mas aquele ponto tem que ser o ponto focal. Você começar a colocar qualquer coisa que medianamente possa encaixar como argumento, ao invés de você fortalecer o seu ponto, você enfraquece o seu ponto. Porém, embora seja isso que o Omar Aziz está falando sobre o relatório da Covid, o fato não é bem esse não. O fato é que o Omar Aziz, ao contrário do Renan Calheiros, tem que enfrentar a eleição no que vem. O Renan Calheiros foi eleito em 2018, foi reeleito para senador, e então ele só tem que enfrentar novas eleições em 2026. Vocês sabem, o mandato de senador é de oito anos. O mandato do Omar Aziz está encerrando agora em 2022, ele vai ter que disputar a eleição ano que vem lá no Amazonas. E ele sabe que, embora certamente ele vai disputar como contrário a Bolsonaro, existe um monte de gente na política do Amazonas lá que está ligada nesse negócio. E aí isso pode gerar problemas para ele próprio ano que vem, quando for disputar a eleição. Chegar a esse exagero todo, fica muito fácil acusar ele de extremismo, de ter falado coisas absurdas só para tentar atingir Bolsonaro. E isso pode causar problemas políticos para ele. Para o Renan Calheiros por hora não, porque o Renan Calheiros só em 2026 que ele vai ter que disputar a eleição. Até lá ele está contando que a pessoa já esqueceu essa coisa toda. Então, é isso daí. A preocupação do Omar Aziz não é outra que não seja a eleição dele ano que vem. O que ele, aliás, é típico de político. E, ao contrário do que o pessoal esperava, o Renan mudou o relatório dele, incluindo mais gente. Ele tinha... Lembra que havia essa preocupação? Mas aí, de repente, o pessoal falou Não, mas tem que botar o Paulo Guedes, tem que botar não sei o que lá. Pois é, o Renan Calheiros... É muito engraçado isso. Não tem que botar no relatório. Repara a preocupação jurídica dele, a preocupação com o direito, com a coisa... Não, vamos ver se tem evidências. Não, não, não. Ah, tem que botar? Eu boto. Não, bota aqui. Papel. É só escrever no papel que vai, né? Eles sabem que, no final das contas, o que eles querem é isso. É munição. É manchete no jornal para usar na eleição. Eles sabem que não tem nada de consistente lá, né? Infelizmente, até lá fora, o esquerdista lá de fora também, evidente que ia falar sobre isso. E já estão falando que, não, o Bolsonaro será acusado de crimes contra a humanidade na resposta da pandemia. E não sei o que lá. Um relatório de law makers, de legisladores, diz que ele seria... Mas, mesmo lá, repara um ponto aqui. Isso aqui é um ponto importante. Ele seria, inicialmente, acusado de homicídio, de genocídio e homicídio, por deixar a Covid se espalhar e não sei o que lá, numa aposta falha na imunidade de rebanho. Que nunca aconteceu, não teve nunca isso. O Bolsonaro nunca falou isso, nunca comandou esse tipo de coisa. Realmente, esse pessoal tira as coisas da cabeça deles, né? Muito embora a gente saiba que a epidemia só vai acabar quando tiver a imunidade de rebanho mesmo. Não tem outra alternativa. Mas, nunca foi essa a aposta do Bolsonaro. E, repara como é que a imprensa está usando isso. E vai usar aqui no Brasil também. E vão usar isso muito na eleição, ano que vem, pra dizer que Bolsonaro, né? Não sei o que lá, não sei o que lá. Agora, uma coisa que acabou ajudando o Bolsonaro é justamente isso. Como eu falei, esse fato do relatório ter vazado e a CPI ter voltado atrás em alguns crimes, e, justamente, parece que o grupo majoritário da CPI decide retirar a referência genocídio e homicídio, então, esses dois crimes que estavam no relatório original do Renan Calheiros vão ser retirados de Bolsonaro, isso vai permitir, vai até ajudar Bolsonaro em última análise, porque vai mostrar como é que o objetivo do pessoal lá era só inventar a palavra, botar coisa, bota, tira, não sei o que lá, prova, evidência, certeza. Não, isso não importa. O que importa é gerar manchete, é colocar coisa lá no relatório, né? No final é isso. Ninguém esperava diferente dessa CPI, o fato é que já era uma palhaçada desde o início. Eu falei pra vocês, o objetivo deles era fazer com uma CPI do Collor. O que eles esperavam é que Bolsonaro caísse durante a CPI. Então, não importava muito relatório final, ninguém pensou nisso. Ninguém achava que ia chegar nisso. Eles esperavam que iam gerar tantas manchetes que Bolsonaro ia acabar se enfraquecendo, e iam conseguir botar um impeachment no cara. Não conseguiram, não chegaram nem perto disso. No final das contas, isso aí vai acabar como uma grande pizza, uma grande palhaçada, e vai acabar, pior, ajudando o Bolsonaro, como eu falei. O fato de eles estarem indo, voltando, essa briga toda, essa confusão toda. Veja, meu amigo, se você tem crimes que são certos, que tem evidências claras e coisa e tal, você bota, pronto. Não, não, será que a gente bota isso? Não, vamos tirar aqui, vamos botar esse outro aqui. E será que isso aqui vai? Não, bota o nome de fulano aí também. Deixa mais claro, até pra opinião pública, que isso é uma palhaçada. Pra jurista, não tem dúvida nenhuma. Se tem algum jurista levando a sério isso, é jurista da esquerda, né? Lógico, aí você evidentemente tá no esquema. Jurista, de verdade, não vai levar a sério porque não tem lógica nenhuma, não tem tipificação de nada ali, não tem evidência de nada. Mas, enfim, é sempre o jogo político, é sempre a questão da mídia. No final das contas, a CPI tá se mostrando a palhaçada que sempre foi desde o início. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.